15 milhões e 300 mil empregos já foram salvos pelas medidas de mitigação ao impacto da pandemia do coronavírus, de flexibilização de leis trabalhistas que foram mandadas pelo governo e aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso apesar de todo o choro e ranger de dentes e espenhar da esquerda que dizia que não, não tinha que ter acordo nenhum, que o trabalhador é a parte fraca e por ser a parte fraca não tinha que deixar ter a possibilidade de acordo, sem a possibilidade de acordo eles estariam melhor, sem a possibilidade de acordo eles manteriam seus empregos e a renda como antes da pandemia, porém tudo isso na prática se demonstrou falso e sobre isso, sobre essas medidas e sobre leis trabalhistas no geral que nós vamos falar nesse vídeo, antes, claro, que você, antes quer dizer, depois que você se inscrever aí no canal para receber as notificações, na verdade não, você se inscreve no canal, primeiro se inscrever no canal, já se inscreveu no canal? Se inscreveu no canal? Não mente pra mim, Deus tá vendo aí, se você se inscreveu ou se você não se inscreveu. Agora que você já se inscreveu, clica no sininho para receber as notificações, clica no sininho, já sabe né, não clicou, já sabe, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo com seus coleguinhas e entre aí no nosso Twitch, aqui ó, Kakataguiri, que estamos fazendo transmissões ali, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana fazendo transmissões ao vivo aí, batendo um papo, jogando aí com vocês no Twitch e falando também no Discord, o Discord o link tá aí na descrição do vídeo. Muito bem, dê uma olhada nesse excelente gráfico aí feito pelo Poder 360, né, então nós tivemos, como eu disse, 15 milhões e 300 mil acordos realizados, né, salvando empregos, 2,2 milhões com redução salarial de 25, 2,8 de 50, 3,4 de 70, 6,7 de suspensão do contrato de trabalho e 182 mil de trabalho intermitente, né. Então basicamente a liberdade, né, que foi conferida pelo Congresso Nacional aos trabalhadores de negociarem uma redução de jornada, redução de salário, né, A suspensão do contrato de trabalho salvou 15 milhões de empregos. Sem esses acordos, todas essas pessoas seriam demitidas, estariam no olho da rua, né, seriam ou trabalhadores informais ou não trabalhariam, não seriam trabalhadores, né, estariam fora do mercado de trabalho. E isso mesmo, e eu me lembro muito bem de toda a obstrução, de toda a luta da esquerda contra essas duas medidas provisórias, né, que a gente votou pra garantir a liberdade do trabalhador de negociar, né, o próprio salário, a própria jornada. E isso é só mais uma demonstração do fato de que lei trabalhista na prática só prejudica o trabalhador, porque só cria obrigações pro trabalhador e só tira sua liberdade de negociar, sem em nenhuma medida garantir direito nenhum. E com base no que que eu digo isso? Com base nos fatos. Você pega, por exemplo, né, mesmo o salário mínimo, o FGTS, o INSS, vamos pegar um trabalhador que recebe um salário mínimo, né, metade da população brasileira tá no mercado informal. O que que isso significa? Significa que essa metade da população não tem direito ao salário mínimo, ao FGTS, ao INSS, nem a nada do tipo. E não tem por quê. Ou porque são trabalhadores autônomos, né, ou porque é uma pessoa que tá lá no semáforo vendendo água, ou na porta de escola vendendo bolo. Ou porque tem, sim, um vínculo empregatício, está, sim, trabalhando pra alguém, porém, não tem carteira assinada. E não tem carteira assinada por quê? Porque o empregador não quer assinar? Porque ele é um cara malvado, que quer manter todos os lucros e os ganhos pra si mesmo e explorar o trabalhador? Não. Ele não assina simplesmente porque a mão de obra que tá sendo cedida, que está trabalhando pra ele, não gera o suficiente, não gera valor o suficiente, não gera riqueza o suficiente pra que ele pague o salário mínimo, mais o FGTS, mais o INSS, mais o salário de educação, mais o sistema S, mais todos os encargos trabalhistas que você tem, todos os tributos, os impostos que você tem na folha de pagamento. Ou seja, lei trabalhista é lei anticobre, porque faz com que o pobre ou fique desempregado, porque não pode ser contratado, que não gera valor o suficiente. Vamos supor um cara semi-analfabeto, que nunca terminou o ensino médio, por exemplo. A gente tem uma evasão gigantesca no Brasil, né? Mais de 50% dos jovens não terminam o ensino médio, largam o ensino médio, né? Então, o cara que é um semi-analfabeto, que não fez nenhum curso técnico, né? Que tá indo pra sua primeira experiência de emprego, seu primeiro trabalho, que não sabe, né, exercer nenhuma profissão. Qual que é a melhor maneira desse cara se inserir no mercado de trabalho pra aumentar sua produtividade, pra conseguir empregos melhores? Trabalhar, né? É uma questão lógica. Quanto antes esse cara trabalhar, melhor que mais ele vai aprender, e aprendendo ele vai conseguir ir pra funções com remunerações maiores. Só que, se esse cara só consegue, por exemplo, né, vamos falar dos interiores do Brasil, nos rincões, trabalhar numa mercearia, né, como o ensacador, né, como o cara que vai colocar as compras na sacola. No interior do interior, o dono da mercearia é um cara pobre, né? Um cara que tem um pequeno estabelecimento e que tem um ajudante. Ele não consegue pagar um salário, ele mesmo não recebe mensalmente um salário mínimo, o equivalente a um salário mínimo, e o FGTS, o NSS e todos os encargos trabalhistas. Então ele sequer consegue pagar pra um ajudante dele, um menino de 14, de 16 anos, que tá lá no seu primeiro emprego na vida, trabalhando lá 6 horas por dia, ele não vai conseguir pagar um salário mínimo pra esse cara. Por mais que esse cara, sei lá, ah, mas eu vou trabalhar 12 horas aqui, ele não vai conseguir. Ele não vai contratar um cara que vai dar prejuízo pra ele, por razões óbvias, né? Então, o que vai acontecer com esse moleque? Ele ou vai pro mercado informal, né, vai ter que trabalhar por si só, né, de maneira autônoma, às vezes indo nessa mesma mercearia e vendendo o produto dessa mercearia na rua, de maneira autônoma lá, tomando sol na cachola e tal, ou vai ficar desempregado, ou pior das hipóteses, né, vai cair na criminalidade, né, ou seja, por meio de leis trabalhistas, você vai tá, você marginaliza as pessoas mais pobres, né, que não tem produtividade, que não tem mão de obra qualificada, marginaliza no sentido de deixar ou a margem da lei trabalhista, mesmo de contratos formais, porque se eu não posso firmar um contrato pra vender a minha força de trabalho, como eu bem entender pra pessoa que eu quiser, no horário em que eu quiser, da maneira que eu quiser, e eu ficar fora do mercado de trabalho por causa disso, eu tô sendo marginalizado pela lei trabalhista. Se eu me torno criminoso, porque não existe mais nenhuma maneira, não tem nenhuma maneira legal pra eu trabalhar, ou eu vou ser um trabalhador informal, ou o meu patrão vai tá cometendo crime, ou eu mesmo não tá cometendo crime, porque é um direito indisponível, eu não posso abrir mão desse direito, enfim, de alguma maneira eu vou tá cometendo alguma ilegalidade, então eu vou pro crime. Então, também tô sendo marginalizado, porque estou sendo colocado à margem da lei, né, nesse sentido. Então, essa questão da suspensão do contrato de trabalho, é mais uma prova prática do quanto a liberdade pro trabalhador. E aí, né, aquelas grandes discursos populistas de que tá vendo, a pandemia provou que o liberalismo não funciona, a pandemia provou que você precisa ter o Estado intervencionista, né, a pandemia provou que o Estado precisa interferir nas relações pessoais, etc, etc. Esse discurso, né, demagógico, cai por terra a partir do momento que você vê que justamente a liberdade pra negociar, liberdade excepcional, né, porque essa suspensão do contrato de trabalho, diminuição de carga horária, de trabalho, é uma coisa que não vai durar pra sempre, né. Mas essa liberdade foi justamente o que permitiu que mais de 15 milhões de empregos fossem preservados. E essa liberdade poderia aumentar a produtividade de diversos, poderia, primeiro, empregar diversos jovens, colocar diversos jovens que estão na informalidade ou no desemprego, no emprego formal, aumentar a produtividade desses jovens, pra que eles, posteriormente, né, deixa eu ajeitar aqui o celular, que já caiu tudo aqui, bagunçou tudo, pra que eles, posteriormente, consigam, né, um emprego melhor, um emprego que vai dar uma renda maior pra eles, e que eles vão ter a dignidade de sustentar a sua família, a sua casa e de ter uma renda melhor. Então, tá aí, pra todos aqueles, né, que colocaram, colocavam, né, a pandemia, o fim do liberalismo, não sei o quê, não sei o quê, sou o grande defensor de leis trabalhistas, e vai Getúlio, vai Carta del Lavoro, olhei, 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 olhei lá, carteira fascista lá, tá aí a prova mais, não é nem a, é mais uma prova cabal de que a liberdade é a melhor, mesmo no momento de crise, a liberdade é a melhor maneira, principalmente liberdade de você fazer contratos, né, uma coisa básica é a melhor maneira de desenvolver a vida e de promover a ascensão social das pessoas mais pobres.